Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a condenação imposta pelo Superior Tribunal de Justiça à jornalista Joyce Hasselman em face de críticas que foram consideradas descabidas pela Corte Superior feitas contra a vice-governadora, hoje e então senadora, Regina Souza do PT Antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino Tony Rodrigues, Além da Notícia Hoje eu vi no site Congresso em Foco a notícia que diz o seguinte A deputada Joyce Hasselman do PSL de São Paulo foi condenada pelo Superior Tribunal de Justiça hoje, terça-feira, dia 24 de novembro, a pagar R$ 40 mil de indenização à ex-senadora Regina Souza do PT, hoje vice-governadora do Piauí A condenação se deu por insultos que proferiu a Joyce ainda como jornalista contra a petista Para a quarta turma do STJ, Joyce extrapolou a margem tolerável de crítica zombou e menosprezou a então senadora ao divulgar um vídeo e fazer comentários sobre ela durante a sessão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff Bom, o que foi que disse a Joyce Hasselman naquela sessão do ano de 2016? Ela disse o seguinte, ela divulgou o vídeo no YouTube e no Facebook e chamou a petista de semi-analfabeta, de cretina, de anta, de gentalha Quer dizer, o juiz de primeira instância, o juizado de primeira instância considerou improcedente o pedido de indenização formulado por Regina Souza Mas inconformada, a hoje vice-governadora apresentou o recurso à instância superior e sai hoje a informação de que ela realmente foi vitoriosa O que eu penso sobre isso, evidentemente, é que eu acho que existe uma exacerbação no sentido da crítica quando você parte para as questões pessoais quando você passa a atacar o indivíduo pessoalmente destacando características que o diminuem socialmente Por exemplo, chamar a vice-governadora de semi-analfabeto é injusto Não é que, não tem absolutamente nada a ver com o tema em discussão Uma senadora da república que está no exercício do seu mandato é descabida essa crítica Chamar de cretina é completamente fora de sentido Você tem que criticar a atuação pública da pessoa porque isso aí são adjetivações subliminares são adjetivações que atribuem características muito pessoais se é que elas de fato existem E se existem, somente uma pessoa poderia aferir essa existência que seria a própria Joyce Hasselman Quer dizer, uma coisa pessoal que você leva para o campo da política para o campo da discussão política Anta, gentália, quer dizer, são agressões de natureza verbal que não condizem com a grandeza que se espera das pessoas de uma jornalista nacionalmente conceituada como a Joyce Hasselman que hoje, inclusive, é a deputada federal pelo Estado de São Paulo foi candidata à prefeita não se justifica de forma alguma esse tipo de comportamento Sobre a Regina Souza, o que se tem a dizer é que ela é uma pessoa muito fiel ao PT isso aí não se discute muito fiel, principalmente, ao governador Wellington Dias isso também não se discute mas também não se pode discutir que não obstante o fato de sua cegueira sua paixão pelo PT mesmo desconsiderando e por isso que eu chamo de cegueira os inúmeros desmandos praticados pelo partido a corrupção do mensalão a corrupção do petrolão a que se imediatamente tenta repartir responsabilidades com outros quando se diz, por exemplo, que o PT fez mas o PSDB também fez o MDB também fez e isso não faz sentido a pessoa tem que responder pelo que é seu pela responsabilidade que lhe compete então eu acho que nesse ponto existe uma cegueira partidária uma cegueira ideológica mas não se pode negar também, até mesmo pouco tempo atrás a Regina Souza era uma pessoa bastante acessível não sei agora mesmo aqueles que são críticos em relação ao partido como eu, por exemplo ela nunca se recusou a atender, a conceder entrevistas eu sempre destaquei esse aspecto na conduta da vice-governadora talvez agora por uma impostura do governador Wellington que não aceita que os seus secretários que os deputados da sua base concedam entrevistas a mim então pode ser que agora para atender esse tipo de ordem como já fez inclusive outro político de um outro partido que só para atender o governador não me concede entrevista mas isso aí é um problema de cada pessoa nós não deixaremos de colocar a verdade dos fatos mesmo que isso entre em desacordo com aquilo que a gente acredita porque eu não acredito no PT eu acho que o PT é um câncer para a política brasileira mas eu não posso trazer essa minha visão pessoal para a relação profissional com a vice-governadora com qualquer dos elementos políticos que fazem parte do PT a gente tem que respeitar as pessoas as suas preferências as suas orientações ideológicas enfim fazer o trabalho sem o xingamento eu acho que aí a condenação foi mais em função do xingamento do que propriamente do direito de crítica que ele o direito de crítica ele foi suplantado ele foi completamente exacerbado diante daquilo que a gente vê na ação processual movida pela pela vice-governadora na época senadora Regina Souza contra a jornalista Joyce Hasselman liberdade de expressão é uma coisa xingamento pessoal levar para o campo do achincale levar para o campo do deboche é uma coisa totalmente diferente com a qual ninguém de sã consciência deve coadunar se você gostou do nosso vídeo deixa aí o seu gostei se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino é Tony Rodrigues além da notícia